Foi com a mãe, uma mulher de pouco estudo, mas muito sábia, que o Paulo aprendeu a separar o lixo de forma exemplar. Aqui a gente separa, nessa caixa de papelão aqui, os desodorantes, para ser descartado no ecoponto, a garrafa térmica, utilizamos saco plástico preto, aquele saco de lixo, para poder separar aqui, que é material plástico, utilizamos a caixa de papelão para poder separar o que é papel. A gente separa materiais cortantes, como aqui o barbeador, então a gente pega, separa aqui dentro, fecha, lacramos com fita. Da casa das pessoas, o caminhão da coleta seletiva traz o material reciclável direto para as cooperativas. São 14 em Goiânia. Nessa, eles recebem dois caminhões por dia. Chega tudo misturado. E não tem uma empilhadeira para movimentar isso, não. É na força do braço. E no improviso de um guindaste. Aqui, eles fazem a verdadeira separação, cavucando tudo. Papelão vai para um lado, pet vai para outro, latinha vai para outro, papel branco vai para outro, papel misto vai para outro, e são assim que são as separações. São esses trabalhadores aqui que limpam o planeta. E o trabalho é duríssimo, por falta de consciência das pessoas, que mandam muito lixo para cá, muitas embalagens sujas. Falta respeito com quem recicla. Gente como a dona Maria Eliette, de 62 anos, que vem trabalhar todo dia com alegria. Trabalha o dia inteirinho, vai para casa, vem de ônibus, vai de ônibus, pisa no pé, empurra para lá, empurra para cá. Mas é bom demais. Doméstica aposentada, ela ainda precisa complementar a renda. A necessidade é maior do que o nojo. Chega cheia de comida, fedendo. Bolo, tudo dentro das pizzas, tudo quebrado, tudo dentro, tudo fedendo. Aí eles poderiam tirar, colocar num saquinho de lixo, porque isso é normal, você pegar as coisas, o resto de comida, colocar num vasilho, num saque de plástico, e mandar. Se ela puder fazer outro pedido, é para que embalem o material que pode cortá-los, vidro quebrado principalmente. Garrafa com garrafa, copo, vidro, essas coisas quebradas, amarrado, bem amarrado para não cortar a gente, né? Porque isso é necessário escrever, por acaso, ó, está quebrado, né? O que eles fazem aqui é um trabalho de formiguinha. Conseguem separar nem 5% do que vai para o aterro, porque é totalmente manual e muito pouco valorizado. O trabalho aqui não para, viu? Aqui a gente costuma dizer que troca o step 120 por hora, porque não para. A descarga, a separação, um papel de balinha tem que passar na mão das pessoas, entendeu? Então, quando isso passa o dia, se passou o dia que pesa aquele material, o retorno financeiro é muito pouco. Então, precisa que as pessoas em casa façam a separação correta. O dia 16 é um convite à reflexão sobre a forma como lidamos com o lixo. O dia mundial da limpeza é um apelo global pela conscientização ambiental. Em todo o mundo, as pessoas se unem para limpar as ruas, praças, parques, praias. Em Goiânia, o movimento é liderado pelo Filemon, que convoca todos a participarem da sexta edição na Praça Universitária. No dia 16, nós iniciamos com uma passeata da Praça Cívica, às 9 horas, até a Praça Universitária. Onde a gente vai descer a Avenida 10, limpando todo aquele lado da via. E dentro, ao chegar na Praça Universitária, nós começamos as atividades, que é o recolhimento de recicláveis. A gente vai recolher também rejeitos, vamos ter adoção de pets, doação de molda, troca de lâmpadas. A gente vai ter oficinas de compostagem, além de partes musicais, artísticas.